Fala Larinha, aqui é o Kevin Plink, estou trazendo mais um vídeo para vocês, só que esse vídeo, hoje ele vai ser de Neck, como vocês estão vendo aí na tela, Neckzão, oi Neck, beleza? Então, eu vou começar a fazer uma share dele, né, se vocês gostarem eu trago também vários vídeos de Neck, esse jogo ele é um jogo bem divertido, mas também é bem complicadinho, é, às vezes é difícil, mas às vezes é muito legal esse jogo, eu gostei pra caramba, eu achei muito bom, e galera, espero que gostem, então bora lá, eu acho muito da hora esses barulhinhos, Bom galera, eu vou colocar a legenda para vocês, tá, e o que que é isso? Não, eu vou colocar a legenda, tá, é, droga, aqui, novo jogo, vou colocar no normal, Eu tinha vários dados, só que eu deletei, tá, Vou contar a história Eu vou procurar a legenda, tá, o que é isso? 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 Comece! Vai devagar amiguinho, você vai ficar bem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É só isso que eu posso fazer, por causa que não vieram os poderes. Então, bora lá. O que vocês estão vendo é a minha grande criação. O que é isso? 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 Deixa eu ver. Ah, não tem nada aqui. Escavamos as relíquias das profundezas da terra. E as usamos para alimentar nossos carros, aviões e geradores. A descoberta dessa fonte de energia perpétua mudou completamente as nossas vidas. É mesmo. Já que eu fui criado, né? Então eu estou feliz, né? Ai. Ai. Droga, eu esqueci de pular. Eu estou desconcentrado, galera. Por causa que faz tanto tempo que eu jogo. Ai, eu estou... Eu estou tentando eu gosto de pular. Ai. Eu tenho que ativar aqui, porque aqui não tem uma vez. Olha lá. O Neck... Galera, eu não sei se vocês perceberam. Mas o Neck já está um pouquinho mais forte. Como é um poder maior, né? Olha lá. Já está maior. Minha vida é larga. Ai. Nossa. Tô na cara. Headshot. Headshot. Headshot, galera. Passei décadas aprendendo sobre os segredos das relíquias e sobre como torná-las conscientes. O resultado é Neck. Ah, eu perdi, minha chanita. Não, não vale. Esses caras estão jogando o Mercedes ali. Ai. 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 É difícil. Ai. Eu estou vivo. Ai. Achava que eu tinha morrido. Ali é para ativar o... Tipo... Eu esqueci. É tipo um elevador. Lembrei. Lembrei. O elevador. 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 Eu vou ter que cuidar dos de trás. Opa. Neck, pegue aquelas relíquias. Beleza, mestre. Ô, louco. Agora eu estou forte, hein. Agora eu gostei. Como podem ver, Neck é capaz de crescer exclusivamente. Ai, galera. Eu ganhei alimento de relíquias. Ai. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, bem bonito. Opa. Olé. Nossa. Eu dei um soco, galera. Aqui. Aqui deu uns dois. Aqui, galera. É... Tem... Uns lugares escondidos. Aqui, você? É... Ai. O cara ali com uma arma lança de um lugar na vez. Ah. Ai. I... Toma. Aqui eu tenho que entrar no buraco? Encolhe e passe por aquele tubo. Ah, vou perder mais um líquido Porcaria É meio difícil Você ver nesses Turma aqui, preto O que é que tem que ser? Não Neck pode se energizar Absorvendo a energia das pedras solares Quando energizado Ele pode liberar o poder das pedras solares Explosivamente Como uma onda de choque enorme Quando eu lembro dos poderes É bolinha a bolinha Que faz um assim Aí é o triângulo quadrado E o quadrado Bolinha que eu saiba Tá, tá Tá bom, já entendi Provavelmente eu vou ter que fazer aqui Neck, use a onda de choque Para acabar com o escudo dos robôs Vem, 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 chega perto Toma Muito louco Como podem ver A onda de choque pode destruir Vários alvos de uma vez Toma No meio da cara No meio da cara Olô Ai Opa O leque Nossa No meio da Desce aqui Pra mim Aquilo ali galera São cristais Que É tipo da energia Pra você fazer aquele poder Porque ali No cantinho da minha tela Tem a minha vida Mas embaixo dela Tem aqueles cristais ali Que são cheios E quanto mais cristais Você pegar Neck, energize-se de novo Com as pedras solares Olha lá Vai enchendo Tá vendo Neck também pode usar O poder das pedras solares E virar uma tempestade De relíquias É o quadrado triângulo Eu acho Não Ah lá Eu bolinha o quadrado Eu sou uma tempestade Agora Neck Mostre o que o seu atalho De tempestade Faz com os inimigos Esse aqui É um dos mais da hora Mas O que eu acho mais da hora É útil O Neck pode usar A energia das pedras solares Para aumentar Os seus já formidáveis poderes Nossa Quase Ai, eu nem percebi Que tinha aquilo Não, não vi Mas eu acho Que quando eu usei Que poderzão Eu perdi Minhas relíquias Muito impressionante Doutor Chama isso Neck Estou certa? Na verdade Eu chamo a mim De Neck Impressionante Parece um pouco delicado Para o meu gosto Quando formos Atrás dos Goglins Vamos enfrentar Desafios muito mais letais Do que esses baldes de lata Onde exatamente Você quer chegar, Victor? Bom Eu trouxe alguns Dos meus robôs de segurança Se o Neck Conseguir passar por eles Então admito Que pode ir na expedição Pode ser Que tal irmos até o jardim Onde tem mais espaço Então Você acha que o Neck consegue? Viremos agora, não? Bom Aqui é a continuação da fase É fácil cuidar desses robôs aqui Isso aqui, galera São caixas de relíquias Toma! Tô muito fraco Usando o poder das pedras solares Neck pode destruir alvos distantes Com uma barragem de relíquias Acho que é o Triângulo e o Boinho Olha lá Olha lá Falei Opa! Calma aí Calma aí Você vai me apagar Toma, cara! Toma aí O sotaque explosivo É capaz até de acabar com vários alvos de uma vez É, por causa que eu posso jogar vários de uma vez Então é isso que explode Aqui, galera Tem um universo secreto aqui Eu não gosto Deixa eu ver o que tem aqui É sempre falo secreto que vai ter coisas Que vai te ajudar na lei da fase O que é isso? Aqui, galera Deixa eu te mostrar O medidor de poucos, tá? Tá, tá, sai Tá bom Ó Deixa eu apertar start Coleção aparelhos, tá? Aqui, ó Tem a coleção de aparelhos Mas depois Quando você juntar esse set Vai formar um item Que pra você Você pode escolher ele, tá? Você tem que escolher ele Senão ele não aparece Você aperte X nele E você vai escolher ele Aí, já que o medidor de combos Ali vai aparecer A quantidade de combos Que você Conseguiu dar Sem tomar um de dano Entendeu? Tá Então o que eu acho mais legal É o último Que é o bolinha triângulo Olha lá Viu, galera É o melhor de todos É o que eu mais gosto Que é o que eu mais gosto De jeito Que é? Nossa Né, que é ninja Não, o cara tá com o tato de beijo Ali de perto Ô, louco Ai Só porque eu queria guiar Quando ele joga Aquela caixa Tira muito dano Do ser Nossa Uma folha Só porque eu quero uma questão Mais um daqueles Eu sei Só que eu não lembro Tá, galera É meio difícil Você lembra Esse carro aqui Que não serve pra nada Esse aqui já é um pouquinho Um pouquinho mais complicado Mas não é fácil ainda Não Esses são fáceis Só que tem um grandão Próximo Próximo mesmo Porque vocês estão muito fracos Ah, vocês querem que eu derrote Esse aqui Ah, beleza Obrigado Toma Na puça Ah, focinho É muito fácil Que lindo Tá linda Tá linda Ai Tô buscando É bem mais forte Ai Toma Eu tenho que escalar aqui Vai Vai Só E E E Não Não Essa parte aqui já é mais complicada Tudo isso, ai Eba Pegar mais algumas coisas aqui É, é uma das partes mais fácil, mas também é uma das partes mais gostas Agora eu vou acabar com isso Agora eu vou acabar com isso Ai, calma, o que é isso? Como esse bicho tirou vida? E agora? Uau, é, é isso aí Então, Victor, ainda acha que sou delicado? Parece que afinal o doutor vai se juntar a nós Mas você quer que ele vá E quer que ele leve o Mac? Que demonstração maravilhosa, doutor Sim, Mac deve ir com a gente na expedição O que Charlotte pensaria de Neck se ainda estivesse aqui? Vem, doutor, vamos embora Rápido, rapaz, não temos o dia todo Ei, doutor, obrigado por cuidar do meu sobrinho Ele tá crescendo tão rápido Poxa, Ryder, era mais fácil quando era mais novo Agora ele quer saber como e porquê e quer discutir tudo É bem cansativo algumas vezes Acho que precisa de uma folga Quem sabe eu fico com ele por uns dias? Ele é todo seu Lucas! É só você e eu de novo Os rastros dos tanques dos Goblins ainda devem estar visíveis Vocês fiquem alertas Então, Neck, que a aventura comece! Mal posso esperar Mas o Neck é muito bonitinho Então, querida Desejo sorte A este bordo Estou vendo os tanques É a antiga mina do penhasco É enorme lá O túnel tem quilômetros Não dá pra saber o que eles estão aprontando Vamos pousar e dar uma olhada mais de perto Fizeram uma barricada completa na entrada Temos que achar outro jeito de entrar Vamos nos dividir para ser mais rápido Talvez norte, leste e oeste pela floresta Vamos pela floresta Venha, Neck Bom, essa aqui é outra Na verdade, essa aqui Já é a segunda fase Aquela lá era só pra demonstrar como é o jogo Essa aqui é a segunda já Mas eu vou declarar ela como primeira Mas, galera, se vocês tiverem gostado Deixem o gostei no vídeo E também apoiem bastante Pra, quem sabe, eu continuar a série por vocês, tá? E compartilhem no Facebook E compartilhem no Twitter Esse vídeo Deixem o gostei E até o próximo vídeo, galera Fui! Tchau! Tchau!